Bem, então, dando continuidade aos nossos encontros sobre a sombra esse é o nosso último encontro e eu comentava com o grupo aqui antes de começar a gravar a aula que o livro Libertação do André Luiz é um bom livro para poder descrever essa dinâmica da sombra onde esses espíritos contaram a lei divina querem assumir o lugar de Deus e se rebelam contra as leis divinas ofuscando a consciência e anestesiados desenvolvem todo um jogo de poder através da vaidade, da ganância e o André Luiz é interessante que ele comenta então que dentro dessa dinâmica que eles vivem eles dizem que como eles estão inacessíveis ainda ao amor e são ainda resistentes a ceder aos processos de transformação porque estão ainda identificados com esse orgulho com essa atitude vaidosa onipotente as coisas da inflação que a gente falava na semana passada então o André Luiz que frente a essa essa atitude ele compara que o diamante tem que ser lapidado pelo diamante e o mal isso na página 23 do meu livro não sei nem outra edição é a mesma página e ele diz estejamos convencidos de que se o diamante é lapidado pelo diamante o mal só pode ser corrigido pelo mal funciona a justiça através da injustiça aparente até que o amor nasça e redima os que se condenaram às longas e dolorosas sentenças diante da boa lei então de uma certa maneira Deus permite esse embate entre eles justamente para que o mal que eles geram e todos os espíritos ligados a essa faixa vibratória que estão sofrendo esses embates vão cansando dessa dinâmica e vão de uma maneira então em algum momento vivendo essa derrota desse ego inipotente e aí aos pouquinhos vão sentindo saudade desse reencontro com a divindade com o amor e aí tem um momento de poder realmente encontrar uma possibilidade de transformação então de uma certa maneira a gente vê assim que esse trabalho com a sombra arquetípica ele envolve dois aspectos um aspecto é o amor e outro aspecto é a moral então são os dois caminhos para poder de uma certa maneira trabalhar nossa sombra aprender a amar ela a compreender aceitar e aceitar não quer dizer compactuar e ao mesmo tempo esse compromisso moral que é justamente compromisso que nos responsabiliza e nos dá um confronto de valores e de crítica em relação a nossa sombra para que a gente possa realmente perceber toda a potencialidade destrutiva que ela pode estar gerando e assim nos comprometer de uma certa maneira a romper com essa sombra então o James Hillman que é um psicólogo junguiano ele vai dizer que a moral é a resposta da psique às nossas potencialidades destrutivas que então de uma certa maneira assim como essas fontes do mal estão em um nível muito primário a moralidade também nasce junto como também bases fundamentais da psique para poder fazer essa aquilo que eu chamo de uma função transcendente um diálogo para que haja um movimento em favor da dívida e nós há um impulso moral há um impulso ético dentro de nós que não faz com que a gente se desvie totalmente da nossa caminhada evolutiva então de uma certa forma temos aí o amor que vai despertando sentir a nossa alma e a moral também como elemento importante em relação a esse processo e tem duas coisas que o Jung coloca em relação a sombra arquetípica que a primeira é que que a sombra arquetípica não é só a nossa natureza potencialmente maligna também o Jung vai dizer uma coisa importante que que aquele que não se tornar consciente diz o Jung quando tem a possibilidade de ser consciente de ser consciente ou seja a pessoa já tem capacidade já tem crítica já tem uma certa consciência já tem uma capacidade de reflexão então se ele tem já essa capacidade e não o faz o Jung diz que esse é o pior pecado então ele vai dizer se alguém não vive a sua possibilidade interior essa possibilidade interior sendo destrutiva então a sombra também diz respeito ao nosso potencial não realizado que tem a ver com a parábola dos talentos tá gente tudo que é talento nosso que a gente deixa de lado que a gente não se compromete e de alguma maneira negligencia ela também se torna venenosa de nós por isso que o Jung vai dizer que uma das forças mais destrutivas mais cruéis psicologicamente falando é o poder criativo não usado então quando a gente tem um dom criativo e por preguiça ou por por um outro outra razão não utiliza ele diz que essa energia psíquica vira puro veneno dentro de nós tá então a gente é responsável não só pelo nosso lado mais negativo mais inferior mas a gente é responsável também pelos nossos potenciais e de ter que dar conta deles e realizar aquilo que nos cabe enquanto marcas condições que nos 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 pertence tá bom e então é e outra questão importante também né que o Jung vai dizer é que o oposto do amor pra ele é o poder onde reina o amor não há vontade de poder diz o Jung e onde domina o poder falta o amor e um é a sombra do outro então tem toda uma questão que a gente vê justamente no livro Libertação né que esses espíritos por não se sentirem amados por não acreditarem que possam ser amados eles querem que dominar o outro pelo poder né eu não consigo conquistar né pelo afeto pela simpatia então eles usam da força né então o poder é uma forma de é um substituto do amor né por isso que o Jung vai dizer que um é a sombra do outro tá gente bem então até aqui a gente viu questões da sombra arquetípica isso de uma certa maneira vai nos levar a entender a sombra tanto como conteúdo como funcionamento a gente pode diferenciar um pouquinho isso né então a gente viu até aqui né que que a sombra fazendo um resumo né pra gente poder retomar que a sombra é a personificação de aspectos inconscientes da personalidade né que não foram reconhecidos pelo ego não foram reconhecidos pelo ego então a sombra é essa parte obscura a parte não vivida e reprimida da estrutura do ego né mas num primeiro momento como eu falava em outra aula a sombra é toda inconsciente né naquilo que que envolve todo o acúmulo de emoções julgamentos e assim por diante que tá nosso inconsciente então tudo então o inconsciente representa esse lado obscuro né da nossa realidade então na primeira etapa de abordagem do inconsciente a sombra é simplesmente um nome mitológico aquilo que eu não posso reconhecer diretamente quando a gente quando a gente começa a entrar no inconsciente e começar a penetrar então nesse mundo mais obscuro né investigando seus aspectos é que vai começar surgindo sonhos ou e vai começar a se perdo o significado no inconsciente uma personagem que é o complexo da sombra que geralmente se manifesta com o mesmo sexo do senhador né então a sombra é toda inconsciente mas depois que a gente vai começando a fazer essa viagem interior esse trabalho conosco mesmo a sombra se torna uma personagem da gente né ela representa uma dimensão que aí vai ter realmente né uma uma um lugar de existência né uma forma pré-estabelecida que a gente vai chamar de sombra e aí a gente está falando não daí do inconsciente todo mas a sombra enquanto complexo tá bem e nesse movimento então a gente tem que falar em dois tipos de sombra a sombra enquanto conteúdos emocionais destrutivos julgamentos confusos negativos condições mal trabalhadas que a gente traz de outras vidas né que estão a nível de sombra e a gente tem que falar também da sombra como funcionamento o funcionamento sombrio porque às vezes o conteúdo não é sombrio mas o o que move pode ser um propósito positivo até né isso o próprio Andaluz também vai falar né o propósito pode ser positivo na vida mas conforme a sua atitude esse propósito se torna como é o comparamento perverso é o caso por exemplo né gente do próprio Hitler né ele não comia carne ele era extremamente sensível à arte né a música clássica ele tinha uma visão idealizada de um mundo perfeito de uma raça perfeita então o propósito dele aparentemente né parecia interessante mas a forma que ele conduziu parecia interessante no sentido de ele querer buscar tal perfeição né mas na medida que ele ele confundiu isso com com questão de raça e começou a querer fazer todo esse discurso de de limpeza né racial ou mesmo do preconceito sexual né ele se tornou um dos homens mais perversos que existe na face da terra desumano né enlouquecido tomado por um delírio né de ser um dos quatro quatro cavaleiros do apocalipse né e pegar pra ele uma responsabilidade que não era dele e de um caminho totalmente torto né então de uma certa maneira a questão do funcionamento da atitude da pessoa é fundamental muito mais do que o conteúdo né porque as vezes eu posso ter um conteúdo negativo dentro de mim e fazer daquele conteúdo um processo de experiência bastante proveitosa e de aprendizado se a minha postura for adequada se o meu funcionamento o meu jeito de lidar com aquele conteúdo for interessante né então muitas vezes o que está em jogo não é tanto o conteúdo destrutivo que a gente carrega porque muitas vezes eles não são muito destrutivos são mais inadequados muitas vezes a questão da sombra está ligada mais a nossa postura diante da vida e e às vezes a sombra se torna negativa e tem um funcionamento destrutivo porque aquele conteúdo foi negligenciado então às vezes alguma coisa que é importante que tem que ser reconhecida por não ser reconhecida ela se volta contra nós não porque a gente não porque aquele conteúdo era por si só negativo pela atitude muitas vezes da nossa própria consciência então muitas vezes a questão da sombra está também no ego o ego está identificado com a sombra o ego age de maneira sombria também então a sombra não é só uma parte desconhecida de um complexo nosso também tem a ver com a atitude do ego porque aí inverte a sombra é positiva quando o ego é negativo você entende a diferença né porque a sombra pode ser positiva né porque a sombra é aquilo que foi rejeitado esquecido e negligenciado então se eu estou de uma maneira onipotente agindo de maneira inadequada a minha sombra meu lado sensível o lado humano ficou reprimido então ficou a nível de sombra então a minha sombra é positiva tá então vamos dar dois exemplos tá gente disso por exemplo aqui aqui no Brasil já tinha gente com com muita carência econômica né com a pandemia isso aumentou mais então tu vai num semáforo vai ter as crianças querendo algum tipo de de dinheiro de alimento né então de uma certa maneira eu posso projetar a minha sombra dessa criança né e me sentir ameaçado por essa criança e achar que ela é um bandido que ela que ela achar ela inadequada e aí quando ela vem essa criança vem eu nem falo com ela eu subo ouvindo no carro olho pra frente e trato ela com indiferença com desumanidade com uma atitude de rechaço de rejeição e até uma certa humilhação em relação a ela né então o que que acontece talvez essa criança vendo toda a minha atitude de desrespeito de desconsideração de humilhação ela pode se revoltar e pode agir de maneira agressiva contra mim mas você entende que essa atitude agressiva dela foi uma resposta a uma atitude inadequada do ego então não quer dizer que essa criança seja destrutiva ou negativa né ela tá apenas respondendo ao movimento do ego então se eu acolher essa criança dar o amor dar a educação dar a dignidade pra ela essa criança vai se tornar um adulto responsável e produtivo na sociedade então muitas vezes a mesma coisa dentro da gente mas a gente negligencia um lado nosso que ele não é negativo por natureza pra gente rejeitar desconsiderar ele vai desumanizando e ele se torna destrutivo ele se volta quanto é é aquilo que eu falava também antes o potencial não realizado uma qualidade não usada não assumida se torna venenosa então isso é um aspecto o outro aspecto que eu queria trazer pra vocês em relação a questão da sombra é a questão justamente eu vou contar um sonho de um estudante de psicologia que ele sonhou que ele estava de noite numa festa numa casa uma casa muito grande e no fundo dessa casa tinha um jardim com uma piscina coberta uma piscina térmica coberta e ele estava dentro da piscina nessa água quente e tudo que uma festa de avomba uma festa quente em todos os sentidos não falava que estava quente droga sexo o pessoal estava nu sexo em grupo era uma orgia sexual muita droga rolando muita bebida rolando e aquele mundo ali todo ele entorpecido uma coisa lângida naquela piscina curtindo aquele momento e de repente chega invadindo a casa ali no pátio da casa um monte de homens armados vestidos de preto fundamentalistas e com metralhadores começam a metralhar todo mundo e aí um banho de sangue começa a metralhar e a gente gritando correndo e ele fica assustado ele vê aquele bando de gente morrendo as pessoas caindo aquele sangue escorrendo tudo que é lado e acorda assustado esse foi o sonho quando ele vem para análise ele já vem com uma certa interpretação porque como ele é estudante de psicologia então ele já achava que já estava por dentro das questões internas dele e disse assim puxa eu tive um sonho terrível e contou o sonho e eu falei o que tu acha desse sonho tu chegou a fazer um entendimento sim esses homens de preto são meu lado agressivo eu devo ter algum lado agressivo inconsciente que eu tenho que trabalhar dentro de mim que não está bem adequado que eu tenho de maneira resolver daí eu fiquei olhando para ele por que que tu acha isso ele não sabia responder aí eu fui mostrando para ele que na verdade que o problema da sombra não estava nesses homens de preto não estava nessa agressividade que o problema da sombra estava na festa na inconsciência da festa porque ele era um rapaz que vinha de uma família com recurso não queria trabalhar não queria se comprometer nem com a faculdade muito ele queria ficar nesse útero quente da grande mãe então a piscina eu interpretei como o mundo da mãe o útero dele queria ficar regredido infantilmente no mundo da mãe sem crescer vivendo esse mundo de orgia bebida álcool sexo sem se comprometer com a vida ele não quer responsabilidade ele não quer compromisso é que a vida dele vá e a vida para ele é uma grande festa sem compromisso sem responsabilidade então eu mostrei para ele que esses homens agressivos eram uma resposta na verdade à inconsciência dele né e essa e essa recusa infantil dele de crescer quanto mais inconsciência quanto mais recusa de crescer mais um movimento de oposição a ele então esses homens agressivos cresceram diretamente proporcional à incapacidade dele de assumir a responsabilidade de tomar consciência frente à vida então é a própria vida o inconsciente dele se voltando contra ele para gerar um chacoalhaço para despertar ele olha o que está fazendo tua vida cara tu tá aí o mundo tá passando e tu tá nessa água quentinha achando que a vida é só isso né acorda meu então mas tem que ser feito de maneira tão violenta por aqui por causa do nível de inconsciência né então de uma certa maneira há um jogo de tensão de forças aí então quanto mais o ego se torna inconsciente descomprometido irresponsável e não quer crescer mais o inconsciente se manifesta numa relação de oposição a esse ego gerando conflito tá então o sonho dele o problema pra mim não estava nessas figuras de preto mas sim na atitude dele de não fazer nada com a vida dele e um cara que tem inteligência que tem capacidade que tem recurso e tá lá abandonado fazendo um curso sem levar a sério se colocando ainda como um menino que quer receber tudo da vida quer ficar no colo da grande mãe no quentinho protegido sem o compromisso de assumir a responsabilidade como adulto então esse pra mim era o problema maior e ele não tinha percebido isso ele falou que o problema era os caras que ele falou ah eu devo ter uma soma agressiva vai pegar essa agressividade e vai botar na vida essa agressividade é uma força de vida não usada que tá se voltando contra ele põe essa energia na vida vai lá luta assume-se compromete e como ele não faz isso essa energia se volta contra ele então vocês entendem que a sombra muda de lugar então né nessas horas tá e aí existe dois tipos de sombra de mal né a gente chama do mal quente e o mal frio tá então o mal quente tá ligado a sombra mais como conteúdo né e como impulsos né emocionais e seria o mal quente né então o mal quente ele 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 é praticado seja porque indivíduo através de uma emoção subterrânea que não foi trabalhada como um vulcão né um fogo abafado queimando o tempo todo e que é maneira aquilo vem pra fora né então o mal quente fala dos impulsos das emoções reprimidas das explosões no caso de uma emoção de uma tensão muito grande de um aumento de conflito muito grande né então ela ela e essa emoção na verdade é altamente infecciosa ela contagia né de uma forma bastante forte né e ela pode ser percebida em todos os casos de explosões ou tensões destrutivas nos ambientes familiares ou nas nações ou em situações sociais de estresse de conflito de tensão né é é aquilo que eu falava pra vocês ninguém pode eu não posso afirmar se num ato de de extrema pressão psicológica eu não vou agir de uma maneira inconsequente né de ter uma reação impulsiva e agir de uma maneira emocional sem pensar né pela pressão psicológica de um lado de medo terrível que é que né frente a um assalto a gente nunca vai saber se vai reagir com calma com tranquilidade ou tu vai se precipitar e vai agir de maneira emocional né então qualquer momento limite do ser humano né tu pode ter uma resposta emocional que tu não não conhece de ti né quem pode dizer que eu não vou poder cometer um crime como eu já comentei com vocês antes né ou agir de maneira precipitada inadequada frente a um estado emocional então isso representa o mal quente né essas emoções que surgem de uma certa maneira né e que ainda fazem parte dessa base mais primitiva né do ser humano que que é esse lado mais animal da gente né tá que pode estar presente e que tá e que tá ali né então a humanidade ela vai ter que lidar com esses impulsos em alguns momentos a gente sabe quando deu o furacão Katrina né lá nos Estados Unidos a informação que chegou né é que eles se pisotearam as pessoas porque estavam com fome e no desespero de querer dar conta dessa necessidade eles agiram de maneira emocional impulsiva e acabaram um atropelando o outro isso gerou óbitos em algumas pessoas né a gente vê num momento de de tensão de um terremoto ou caem uma pilaça só de futebol as pessoas começam a correr em pânico e aí um não enxerga o outro e age de maneira impulsiva desmedida e isso acaba aumentando a tragédia ainda daquela situação então isso é o mal quente tá e aí tem o mal frio gente né e o mal frio tá ligado daí realmente a atitude da pessoa não o impulso que 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 é digamos assim despertado né em uma situação extrema o mal frio tá ligado então ao conhecimento né ao conhecimento porque Lúcifer né é a figura do mais importante enquanto figura demoníaca porque é o Lúcifer é o senhor da luz né que é o perigo do conhecimento conhecimento ligado a um estado de consciência mais elevado ele é talvez o maior recurso na luta contra o mal de crescimento de evolução ele é um recurso fantástico inteligência quando bem usada ela é realmente uma alavanca pro progresso mas dissociada da ética da consciência ela torna-se um truco um truque mágico contra o outro né a gente vê então espíritos extremamente inteligentes no umbral que se tornam gênios da perversão que usam técnicas de magnetismo usam inteligência os psicopatas por exemplo tem uma inteligência acima da média né e usam essa inteligência de maneira a a a botar em prática né os seus ardios os seus jogos de interesse então então de uma certa maneira essa apropriação do inconsciente pelo ego né pra tirar proveito do do seu do próprio inconsciente ou mesmo da vida né então essa perspectiva do poder do ego que quer explorar o outro ou o seu inconsciente ou a vida pra se tornar poderosas e aí e aí eles usam né toda a sua inteligência pra dominar o ambiente ou as pessoas ou aprender a conseguir chegar a sua meta sem o cuidado sem a sensibilidade em relação ao outro então isso é o mal frio né o mal ligado ao gelo do coração insensível ao homem que se tornou uma máquina que pensa mas não sente né então a espiritualidade fala que um dos piores perigos que existe do ponto de vista espiritual é quando a pessoa vai perdendo a sensibilidade afetiva né e vai ficando indiferença então a indiferença gente é um perigo pro espírito porque a pessoa que fica indiferente ela vai se anestesiando psicologicamente vai perdendo a conexão com a sua essência e vai então ficando indiferente daí a tudo e a todos né e se ele é tomado por um delírio de poder ele começa então a desqualificar tudo em nome da sonicidade egocêntrica egoísta né então de uma certa maneira né essa essa questão da sombra então a sombra envolve esses dois aspectos né então de uma certa maneira para o ponto da psicologia anguiana a humanidade não está ameaçada tanto por impulsos assassinos brutais né esses impulsos brutais que de violência de de estados de emocionais extremos vão vão enromper aqui e ali a gente vai ter que aprender a lidar com isso né como quando a massa se enfurece e como animais a solta né mas o pior da sombra para nós não é essa o perigo real né do ponto de vista psicológico está é quando essas forças desses impulsos se aliam a mais alta inteligência científica né onde então a inteligência perde a noção da ética e pode ser usada para para qualquer coisa destrutiva e negativa sem nenhum critério sem nenhum indiferente aos outros indiferente a a terra humanidade e aí a a a viana está colocando aqui então a sombra e o egoísmo se pertencem eu ando lá do sim a sombra o mal arquetípico está ligado ao orgulho e ao egoísmo né então a gente pode ver que que lá no evangelho né e também no livro dos espíritos vai mostrar que o origem de todos os males está no egoísmo e no orgulho né por trás de toda dinâmica destrutiva no momento destrutivo está o nosso orgulho e nosso egoísmo sem dúvida nenhuma ela é a base de toda essa dinâmica negativa então essa sombra ela 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 vai tomando esse disfarce da diferença ou da animosidade quanto o próprio ser e vai e vai fugindo desse confronto consigo mesmo e aí nesse nesse fugir ela vai também se perdendo dela mesma e vai compensando esse vazio nessa onipotência egoísta e num desprezo pelos sentimentos né dos outros ou né em função das suas conquistas em função da sua necessidade independente do prejuízo que isso pode gerar né para o mundo ou para outras pessoas né então isso então a questão do ego aí é muito importante né gente então muitas vezes o papel da sombra está muito ligado também à atitude do ego a nossa negligência ao nosso infantilismo ao nosso medo de recusa de crescer a nossa onipotência ao medo de mudança ao de ficar preso ao passado ao apego às coisas e ao passado tudo isso são atitudes do ego que vão potencializar um funcionamento negativo né que muitas vezes fala dessa sombra da qual o ego está identificado né e aí a sombra está no ego está na atitude do ego e então de uma certa maneira todo o processo de amadurecimento da nossa vida né gente da nossa caminhada evolutiva implica de uma certa maneira assumir a nossa vulnerabilidade assumir a nossa pequenez mas diante da nossa pequenez nossa limitação fazer um compromisso de caminhar de dar um passo além de crescer né e não ter medo não ter medo daquilo que faz parte da vida né diz uma frase o rolo de se tu tem medo da solidão não se case porque é uma é uma é uma ilusão achar que tu vai acabar com a tua solidão colocando isso no outro né não é o casamento que vai resolver isso né então de uma maneira tu vai ter que enfrentar isso isso é uma questão tua em algum momento tu vai se sentir só em algum momento alguém vai te trair em algum momento tu vai ser abandonado então o desespero diz o James Hollis que é um outro psicólogo junguiano ele é a conclusão dos tolos porque sentir desespero significa estar sem esperança sem perspectiva sem alternativa e isso não existe na vida gente dentro da lei divina não existe essa possibilidade que a vida não tenha saída que não tenha possibilidade a vida joga sempre em favor da renovação sempre em favor do crescimento né então mesmo no momento de maior desespero né sempre a possibilidade de uma saída se a gente tiver capacidade de enfrentar o nosso medo de suportar a nossa dor de encarar a nossa dificuldade e não buscar o suicídio ou buscar a fuga pela coisa regressiva pela incapacidade de querer enfrentar a vida e querer fugir da vida e ficar infantilizado então a atitude do ego é muito importante do ponto de vista das questões da sombra né porque então há sempre nesse trabalho com a sombra que eu quero trazer pra vocês é que sempre existe então esse jogo de equilibração da psique se tem muita luz de um lado vai ter sombra de outro lado né se o ego não faz consciência ele vai estar ele vai estar na escuridão pra mim mesmo né e há um movimento do inconsciente de tentar gerar a luz se o ego tá 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 dentro dele vai aparecer como um embate que ele vai ter que lidar buscando uma solução né pro seu processo interno né então é 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 que que o que fala justamente disso que não tem luz que não dê sombra né e não existe bem que não tenha uma posição é é é então nós temos que começar a a a não ter medo tanto da sombra assim que muitas vezes o perigo da sombra não tá no conteúdo dela mas tá na atitude do ego lembra que eu falei que o demônio ele cresce no sol do meio dia na medida da nossa arrogância e onipotência quando a gente não quando a gente não quando a gente não não consegue enxergar nossa sombra então o perigo da sombra não tá na sombra tá na 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 falsa luz a gente não achar que tá que não tem sombra que tá evoluído que não não precisa aprender não precisa crescer não precisa né e não precisa e isso envolve fugir de assumir nossa incapacidade nossos e então de uma certa maneira o ego é como um tirano mesquinho, que fica esbravejando frente à sua posição e para não querer dar conta dos seus medos, as dúvidas da qual ele construiu um castelo falso, um castelo ilusório. Então, claro que a gente vai ter dúvida, claro que a gente vai ter medo. Isso não é o problema do mundo, não é o problema da soma, não é o problema nosso. Ter dúvida, ter medo faz parte da vida. O problema é não querer mudar. Em nome do medo, ter medo da mudança. Por quê? Porque mudar invite assumir a nossa responsabilidade para as nossas escolhas. Deixar de culpar os outros ou esperar que eles venham salvar e dar conta da nossa solidão. Então, nós temos que dar conta. Nós que temos que reconhecer a nossa dor, a nossa solidão, o nosso medo, a nossa pequenez. Por mais que ela seja envolvida e disfarçada e assumir que faz parte de nós, e que a gente não precisa se envergonhar com isso, mas que a gente possa realmente dizer sim, nesse momento eu estou aqui, mas eu quero chegar lá. eu quero ir além. Porque isso é um ato de amor. Como o de Joana de Angelis, no livro O Homem Integral, o processo de mudança começa por uma escolha por si próprio. Uma atitude de amor por nós mesmos. E esse amor é usar a nossa vontade, assumir. Eu quero. Eu quero ser feliz. Eu quero ir adiante. Eu quero dar um passo mais na minha caminhada, porque eu acredito que eu vim aqui para esse mundo para evoluir. que tem coisas dentro de mim que são maravilhosas e que se eu trabalhar elas vão tomar forma e eu vou me transformar. Então, sair dessa estreita visão do mundo do ego, que quer a segurança, e usa o controle e a dominação para tentar controlar o conflito. E a vida é conflito. A Joana de Angelis fala, a vida é luta, a Joana de Angelis fala. não tem como haver vida sem algum nível de conflito, de tensão, de embate. O Jung vai dizer isso. A consciência só existe se tiver um pouquinho de conflito, de tensão, senão não gera consciência. Então, quais são as questões que o ego vai ter que lidar? Traição, medo, abandono, solidão e culpa. São as grandes questões da nossa vida. O medo, o abandono, a traição, a solidão e a culpa. Então, a maturidade implica não evitar sermos abandonados, mas sim nos abandonarmos a algumas ilusões pelo medo de crescer. se a gente conseguir suportar a ansiedade, da solidão, do medo, do abandono, novos horizontes começam a se abrir. Essa tensão vai gerar um movimento criativo. E aí a gente vai aprender a existir independente dos outros. A gente vai ganhar em autossuficiência, em uma base de maturidade, de força própria, individual. E isso que é importante. E, nesse sentido, é fundamental também a necessidade de discernir a diferença entre o que me aconteceu, o que nos aconteceu no passado e quem somos no presente. E é fundamental assumir essa postura aqui e agora. por isso que a espiritualidade diz muitas vezes nas orientações espirituais, eles dizem não olhem para trás, meu filho, olhem para frente. O que passou, passou. Vamos seguir em frente, vamos fazer o bem, vamos crescer, vamos estudar, vamos buscar se melhorar. É isso que importa. se não conseguirmos dizer eu não sou o que me aconteceu, mas sim sou o que eu escolhi ser, a gente vai ser incapaz de amadurecer psicologicamente. Então, de uma certa maneira, não vamos botar mais a culpa no mundo ou no nosso passado. Eu não sou, eu sou isso porque eu sou a mamãe e do papai, é porque eu tive muita comida, eu tive pouca comida, é porque eu nasci no Brasil, é porque minha mãe era assim, meu pai era assado. não, a vida é uma escolha e mesmo que a vida se atravessa com dor e sofrimento, com limitações, seja familiares, seja física, eu venho com algum defeito, alguma limitação congênita, eu venho com aridez de uma realidade difícil, isso tudo está adequado à minha necessidade espiritual, porque nada se move na vida dentro da perfeição divina se aquilo não foi uma necessidade para mim. E isso tudo faz parte da minha escolha. Veja o que encontrei. Isso faz parte da minha escolha. Então, de uma certa maneira, nós temos que assumir que a gente faz escolha a todo momento. E se eu não quero mais para mim esse passado, que eu posso escolher um novo presente e construir isso através do meu esforço. muito bem, gente. Então, resumindo, nesse trabalho com a sombra, nessa dinâmica de lidar com a sombra, a gente tem cinco possibilidades. A primeira é a gente projetar a sombra. A gente fica alienado em relação a nós mesmos, a gente reprime, a gente dissocia de nós mesmos e transfere para algum objeto a nossa sombra. Então, se a gente nega a sombra e não reconhece essa sombra da gente, uma das coisas é projetar. Então, a primeira dinâmica, a primeira forma de lidar com a sombra é a projeção. uma segunda forma que pode acontecer é ao contrário, a gente projetar, a gente se identificar com a sombra. A gente assume por parte de nós mesmos, o indivíduo assume por parte dele, os próprios conteúdos negativos, adotando essas características sem autocrítica. Então, esse ego que se deixa... Muitas vezes a gente vem para lutar quanto um padrão de funcionamento do passado, né, gente? Mas quando a gente reencarna, a gente reencarna com uma série de estímulo, de promessa, quando a gente chega aqui, a gente acaba muitas vezes voltando e se identificando com aquele passado, a gente tem prazer ainda, quando a gente se identificou com a sombra novamente. e repete as mesmas questões da vida passada, né? Então, essa é uma outra possibilidade, uma identificação com a sombra. A terceira possibilidade é uma decisão, né? A decisão é quando a sombra ganha força dentro de mim, porque eu reprimi ela, eu neguei ela, mas ela tem força, eu fico dissociado da sombra e ela me possui, uma possessão, né? Então, eu sou tomado pela sombra, né? Então, eu posso projetar, eu posso me identificar, eu posso ter uma possessão da sombra, ser possuído por ela e ser tomado por ela em algum momento. Esses três aspectos são negativos, né? aí depois tem um quarto trabalho com a sombra, daí começa um trabalho positivo com a sombra, que é a diferenciação da sombra. A gente poder começar a reconhecer a nossa sombra, fazer uma distinção e um trabalho com os conteúdos intensos da gente num diálogo favorável, começar a dialogar, começar a reconhecer, diferenciar, discriminar, perceber. Pô, Gelson, por que que tu, nessa situação, tu age de maneira tão arraivosa, agressiva? O que acontece, né? O que que tem dentro de ti pra agir assim? Por que nesse momento tu age assim? É por medo? É porque tu sente rejeitado? É porque tu é orgulhoso e não consegue suportar uma crítica? O que que tem aí? E aí tu vai começando a entender e diferenciar a tua sombra, né? E por último, a quinta fase do trabalho com a sombra é a integração da sombra, né? Quando tu faz um reconhecimento crítico, e aceitação, né? Para além do aspecto intelectual, então é um trabalho emocional, tal de realmente de responsabilidade, de comprometimento, né? Num movimento harmônico. E aí aquela sombra é integrada na tua personalidade e toda uma energia que tá ali com ela é liberada, restituindo essa energia ao eu, ao ego. Tu é transformado, tu sai dali mais fortalecido, com uma sensação de maior maturidade, de segurança, de força, de paz também, interior, né? Então, a integração da sombra resulta numa transformação também do ego e numa energia nova, né? Que circula porque que tava preso lá com a sombra antes dela ser integrada. integrada. Então, isso são as cinco possibilidades de tu vivenciar a tua sombra, tá? Muito bem, gente. Então, com isso, a gente termina os nossos encontros sobre a sombra e semana que vem, então, a gente vai trabalhar os complexos familiares, tá? Ok? Ok?